Vinte e oito de abril, às dezesseis horas, a Casa da Música apresenta Léo Marcos, o diamante negro da canção, show de lançamento do seu novo DVD Anos Dourados e Convidados, Casa da Música, Avenida Duque de Caxias, número oitenta e nove, São Paulo Uma transmissão da Rede TV Net, para todo mundo Então você já sabe, vinte e oito de abril, às dezesseis horas, você não pode perder Eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, de citar sem receber, só você No ritmo que você gosta Isto é só o começo Alô, Rede TV Net, a TV do futuro, pra você Rede TV Net, a TV do futuro, pra você e todo mundo Lança-me, lança-me, lança-me Léo Marcos, parabéns Léo Marcos, muito obrigado Vocês sempre me compreendem, eu fico agradecido com essa humildade que você veio, fazer o comércio aqui, nosso show, todos corretos também Muito obrigado mesmo, muito obrigado a pessoas, vamos aqui, tá bom? Próximo ano, a gente tem junto E você, você tem uma coisa muito importante que eu não tenho E você, você tem uma coisa muito importante que eu não tenho E você, você tem uma coisa muito importante que eu não tenho E você, você tem uma coisa muito importante que eu não tenho Eu também estou no programa do Luiz Alves na TV. Eu sou o Nilton Sesto. 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 Eu sou o Nilton Sesto.